É hora de casa, não, na moda. E essa é a recepção, ó, que eles adoram fazer pra Angélica. Ai, eu adoro. Que que é isso aqui, Angélica? Delícia, é uma delícia chegar assim aqui, uma delícia. A gente tava falando, né, Angélica, cachorreiras, como sons, não é? Que, assim, quem não tem um bichinho de estimação... Não sabe o que tá perdendo. Não sabe o que é isso. É uma delícia. Mas vamos aos trabalhos? Vamos. Hoje vamos falar, gente, de básica mais. A Angélica vai levantar pra mostrar a roupa dela. E a gente sabe o quanto é importante uma terceira peça, o quanto ela nos deixa alinhada, não é, Angélica? E o colete, ele cumpre essa função, o colete de alfaiataria. Ele cumpre a função de um blazer no merro, não é? Exatamente, do blazer. E tá bárbaro com essa calça capri, uma camisa, que poderia também ser uma regata. E poderia ser só o colete com cinto, pra quem gosta de cinturar, sozinho também fica lindo, não é, Angélica? Com top, com top, né, Carmen? Como essa proposta aqui, ó, gente. Olhem que bárbaro esse tom de azul. Eu adoro azul. Lindo de mim. Eu acho que esse tom de azul acende a gente, né? Acende, exatamente. Olhem que bárbaro essa roupa aqui, ó, gente. Carmen, são peças alinhadas, tá? Que apaixonada pra ela. É, que lindas. Meu Deus, não. A alfaiataria da básica mais, que é uma marca própria do casarão da moda, gente, ela tem peças pra todos os tamanhos e peças super alinhadas, com uma modelagem perfeita. Isso mesmo. E um preço muito justo, porque como é marca própria e não tem atravessador, vai direto pra loja. Com certeza. Vocês conseguem fazer isso, não é, Angélica? Fantástico. Olhem aqui, ó, gente. Uma camisa incrível, com uma calça incrível. Podemos usar a camisa sozinha, por cima da calça, por dentro, como um macacão, aberta, como uma terceira peça, não é? Exatamente, fica lindo. Super usável. E a calça com elástico. Amo calça com elástico. Também. Não, e a gente fica confortável, arrumada e fresquinha, não é, Angélica? Isso que é importante, não é? Olhem esse outro tom de azul, que é um azul hortência. Ai, eu achei que você gostou, mas eu trouxe bastante azul. Eu adoro azul. Eu sou louca por azul. E claro que cores que combinam com azul. Com azul, isso aí. Também entram. Olha aqui, gente. Ai, que amor isso. Que lindo, né? Que bárbara, né? Claro que tu não precisa comprar o conjunto. Não. 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 Mas se você for super, tu pode estar trocando. Claro. Dois, duas. Mas eu acho que vale muito a pena apostar no conjunto, Angélica, porque... Sim. Deixa a gente alinhada no calor, não é? Exatamente. Porque no calor, normalmente, tu nunca sabe o que que tu vai colocar. Isso. Né? Olha que roupinha linda, você diz colinho, cara. Bárbara. Bíblica, né? Bárbara. E tu sabe o que que eu amei, Angélica? Muito essa calça. Linda. Meu Deus. A luz dessa calça. E aqui, ó. Então, nesses tons cruz, vem uma blusinha mais ajustada que também tá bárbara. Agora, o que que temos aqui? Não, eu gosto que a Angélica traz peças que combinam entre aqui. Olha que amor. Olha aqui, gente. Olha que graça. Essa regata aqui tá uma graça, né? Isso. Não, e também, ó, gente, essa regata nós podemos jogar com essa calça aqui que eu acabei de mostrar, ó. Isso. E também fica lindo com qualquer outra, não é, Angélica? Pode botar a camisa aberta em cima também, né? Bárbara. Fica linda. Olha aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver o que eu trouxe mais aí. Isso aqui tá muito bom. Esse é um conjunto, esse é um conjunto de fato. Olha que lindo. Acho maravilhoso. Ai, que chique isso aqui, né? Acho lindo. Isso aqui pra uma noite de Natal tá perfeito. Acho lindo. Bárbaro. Uma noite de Natal e todo dia, né? Aham. Mas é que é uma roupa linhada pra Natal, né? Ah, eu adorei esse conjunto. Adorei esse conjunto. E aqui, ó, gente, nós temos também... É a calça da básica, pra eu te ver como tem. A calça da hora equipada, né? E essa é uma calça mais sensual. Uma calça bem tradicional, não é? Isso, nós temos outras coisas, tá? E a Angélica trouxe também o blazer de verão, que é um blazer com manga 3 quartos, sem forro, fininho, que a gente aguenta nesse calor aqui de Porto Alegre. Isso, isso. Porque precisa, às vezes, colocar um blazer, né? Sim. Um blazer, enfim, uma ocasião. E esse aqui, ele é bem... Ele é perfeito. Exato. Não, e ele é bom porque tu chega nos lugares com o ar-condicionado, ele aquece na medida certa, não é? Na medida certa, exatamente. Angélica, como é que estão as lives agora pra dezembro? Intensa. Só que, assim, a gente tá avisando através das redes sociais. Porque, assim, a gente tá seguindo o ritmo de demanda, né? Então, assim, conforme a gente tá se ajustando, porque a loja tá cheia, então... E essa época de final de ano é correria sempre, não é? Gente, é uma boa opção as lives, pra quem não tem tempo agora, no final do ano, de ir às lojas, não é? Apesar de que os produtos são diferentes. Mas é uma maneira de ter um contato com as gurias, de daqui a pouco, se tu não tem como ir à loja, tu ligar e perguntar, Angélica, tu tem uma calça tal cor? Me manda! Exatamente. Dá pra gente ir. Dá. A princípio, quarta e quinta sempre tem. Dá. Quarta e quinta sempre tem live, a partir das 18, a princípio, né? Mas pode ocorrer de mais dias a gente tá fazendo live. Gente, o casarão da moda também é o lugar perfeito pra gente buscar aquele presente pra aquela amiga, pra irmã querida, que a gente queira dar uma roupa que com certeza ela vai gostar. Com certeza. Porque lá tu encontra todos os tamanhos, valores extremamente justos e para todos os estilos de mulheres. tem desde aquela bolsa de palha pra tu dar de presente, um acessório bacana, ou quem sabe uma roupa, né? E a gente tem pessoas que merecem ver a honra do casarão, né? Imagina que lá nós temos bolsas a partir de 60 mil reais. Então, assim, pode sim. Vale super a pena ir lá e fazer a festa. Isso. Já compra pra ti e já compra pra presentear. Dois casarão da moda pra vocês. Um aqui na Bordini, quase esquina com a Cristóvão Colombo, do lado da Panvel com estacionamento, o que facilita muito. outro em Canoas, na Matias Velho. E também, gente, assim, ó, um grupo de consultoras incríveis esperando por vocês e também pra lhe orientar, gente. Não precisa nem pensar. É verdade. É verdade. Semana que vem a gente se vê, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza.